Web Cidades. A melhor cidade é a sua. Bastante sol, praias paradisíacas, uma culinária maravilhosa e muita hospitalidade. Só com isso, já dá pra saber de qual parte do Brasil a gente tá falando, não é? Pois é, pessoal. Cada vez mais, a região Nordeste tem conquistado novos moradores. E isso é curioso principalmente porque até algumas décadas atrás, o movimento era exatamente o contrário. No passado, por conta da falta de oportunidades, muitas pessoas tiveram que deixar essa bela região, partindo para outros lugares em busca de um futuro melhor. Só que hoje a situação tá bem diferente, viu? Isso porque o Nordeste brasileiro se tornou uma região bastante promissora, oferecendo ótimas oportunidades de trabalho, estudo e investimentos. Assim, esse lugar com suas lindas paisagens naturais, que tem uma cultura rica e diversificada, além de um custo de vida mais baixo, é hoje justamente um dos destinos mais procurados por novos moradores. Pensando nisso, separamos nesse vídeo algumas das melhores cidades do Nordeste brasileiro pra morar. Elas combinam desenvolvimento, belezas naturais, cultura e gastronomia, além de outros serviços que facilitam o dia-a-dia dos moradores. Então aproveita e fica de olho, viu? Quem sabe a cidade dos seus sonhos não tá por aqui? Teresina é a primeira capital planejada do Brasil, e foi criada pra substituir a antiga capital do Piauí, a cidade de Oeiras. É a única capital da região Nordeste que não fica no litoral, estando a cerca de 340 quilômetros do mar. No ano de 2021, a população de Teresina era estimada em 870 mil pessoas, sendo com isso a cidade mais populosa do Piauí. O nome da cidade é uma homenagem à imperatriz Tereza Cristina Maria de Bourbon, esposa de Dom Pedro II, e que ficou conhecida como mãe dos brasileiros. Teresina tem também o apelido de cidade verde, isso porque a cidade tem ruas e avenidas com muitas árvores, além de grandes áreas verdes por toda a região. Atualmente, Teresina é uma das capitais mais ricas do Nordeste. A cidade tem uma ótima infraestrutura e um alto índice de desenvolvimento humano, sendo já considerada uma das mais prósperas cidades brasileiras. Não é à toa que o município está entre os principais destinos de quem escolhe o Nordeste pra morar. Sobral é um município brasileiro localizado no interior do Ceará, possuindo uma população estimada em 210 mil habitantes. A cidade ficou famosa por ser o local da comprovação da teoria da relatividade geral de Albert Einstein. O fato ocorreu após cientistas terem acompanhado um eclipse solar em maio de 1919. Além disso, a cidade também é conhecida por ser a terra natal de várias personalidades famosas, como o cantor Belchior, o ator Renato Aragão e o ex-ministro do Brasil Ciro Gomes. Destaca-se que Sobral é o segundo município mais desenvolvido do Ceará, ficando só atrás da capital Fortaleza. A cidade possui um forte setor de indústrias, onde estão instaladas importantes fábricas, como a da Grindene e do Grupo Votorantim. Vale ainda dizer que a cidade é considerada o maior polo universitário do interior do Ceará. Além disso, o município possui a melhor educação básica do Brasil, segundo o IDEB. Na área do turismo, Sobral é uma ótima opção de destino no Ceará. Entre os locais mais visitados estão o centro histórico da cidade, o Arco de Nossa Senhora de Fátima, e também o Museu do Eclipse, construído em comemoração ao fenômeno que ajudou a comprovar a teoria de Einstein. Caruaru é um município brasileiro do estado de Pernambuco, situado na região nordeste do país. O município localiza-se a cerca de 130 quilômetros da capital do estado. Sua população em 2021 era de 369.343 habitantes, com isso ocupando o posto de cidade mais populosa do interior de Pernambuco. Caruaru exerce um importante papel centralizador no agreste e interior pernambucano, sendo o principal polo médico, acadêmico e turístico do agreste. Vale dizer que a cidade é muito conhecida por sua festa junina, que dura todo mês de junho. Estima-se que na festa de 2019, Caruaru recebeu mais de 3 milhões de pessoas. Um ponto interessante é que a cidade compete pelo título de maior e melhor São João do Mundo com a cidade de Campina Grande. A rivalidade existe há vários anos. Muitos dizem que Caruaru possui o maior e melhor São João do Mundo. Outros defendem que Campina Grande, no agreste da Paraíba, é a merecedora desse título. Até o momento não existe uma confirmação oficial de qual cidade possui o maior e melhor São João. Bom, sendo assim, deixo a resposta pra você. Qual é a melhor festa de São João do Mundo? A festa de Campina Grande ou a de Caruaru? Outro evento de grande destaque na cidade é a famosa Feira de Caruaru, conhecida por ser a maior feira ao ar livre do mundo. A feira foi tombada como patrimônio imaterial do país pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Também não podemos deixar de dizer que o artesanato da cidade ficou mundialmente conhecido pelas mãos de Vitalino Pereira dos Santos, o mestre Vitalino. Suas lindas obras são famosas e podem ser contempladas no Museu do Louvre, em Paris, e em sua antiga residência na cidade de Caruaru. Juazeiro é um município brasileiro do estado da Bahia, localizado na mesorregião do Vale São Franciscano da Bahia e micro-região de Juazeiro. Sua população em 2021 era de 219.544 habitantes, sendo o sexto município mais populoso da Bahia e o décimo do interior do Nordeste. Em conjunto com o município pernambucano de Petrolina, a cidade forma o maior aglomerado urbano do semiárido brasileiro. Juazeiro é conhecida como a Terra das Carrancas, figuras antropomorfas que enfeitam embarcações típicas no Rio São Francisco. Seu nome se origina da Árvore do Juazeiro, que é uma árvore muito popular no sertão nordestino. É a mais industrializada cidade do Vale do São Francisco, pois o município de Juazeiro conta em seu distrito industrial com diversas indústrias e outros tipos de empresas. Recife é a capital do estado de Pernambuco, estando localizada na região nordeste do país. É a cidade nordestina com o melhor índice de desenvolvimento humano, sendo a metrópole mais rica do norte-nordeste e sétima do Brasil, possuindo também o maior PIB per capita entre as capitais nordestinas. Segundo pesquisadores, o nome Recife surgiu por conta dos corais naturais chamados arrecifes, presentes em boa parte do litoral da cidade. A cidade de Recife é um dos destinos turísticos mais procurados no estado de Pernambuco. Além de belas paisagens, a cidade é extremamente rica em manifestações folclóricas e culturais, possuindo também grande importância histórica para o Brasil. Vale destacar que Recife foi palco de importantes episódios na história do nosso país, como a invasão holandesa, a Guerra dos Mascates e a Revolução Pernambucana. Recife é a cidade mais antiga entre as capitais estaduais brasileiras. Inicialmente, a cidade surgiu com o nome de Ribeira de Mar dos Arrecifes dos Navios, no ano de 1537, na principal área portuária da Capitania de Pernambuco, a mais rica capitania do Brasil colônia, que se destacava comercialmente por conta da cultura da cana-de-açúcar e do pau-brasil. No século XVII, a cidade foi por 24 anos a sede da colônia de Nova Holanda, que teve como um dos administradores o conde Maurício de Nassau. Após a expulsão dos holandeses, feita na insurreição pernambucana, Recife surge como a cidade mais importante de Pernambuco, tendo uma grande vocação comercial, influenciada principalmente pelos comerciantes portugueses, os chamados mascates. Atualmente, a cidade é considerada um dos mais relevantes centros financeiros do Nordeste, estando localizadas no município as principais indústrias de Pernambuco. Além disso, vale dizer que Recife abriga sedes de órgãos e instituições importantes como a Sudene, a Eletrobras, o Comando Militar do Nordeste e o Sindacta 3. Recife também é a cidade fora do eixo Rio-São Paulo, que possui o maior número de consulados estrangeiros, sediando consulados gerais de países como Estados Unidos e Alemanha. O apelido de Veneza Brasileira se deu porque a cidade está quase no nível do mar, e no período de junho a agosto a maré sobe, com isso inundando as ruas do centro histórico. Recife também ficou conhecida como a Florença dos Trópicos. Essa foi a forma que o romancista francês Albert Camus descreveu a cidade em 1949, em seu livro chamado Diário de Viagem. Sobre a área do turismo, vale destacar que o centro histórico de Recife representa um dos mais valiosos patrimônios barrocos do Brasil, atraindo a atenção de muitos visitantes que passam pelo local durante todo o ano. Outro fator que contribui para o turismo na cidade são os grandes eventos que acontecem na capital pernambucana. Entre esses eventos, um dos mais famosos é o Galo da Madrugada. O Galo da Madrugada é um bloco carnavalesco que sai todo sábado de carnaval do bairro de São José, um dos bairros do centro da cidade. Fundado oficialmente, em janeiro de 1978, hoje o Galo da Madrugada é considerado pelo Guinness Book, o maior bloco de carnaval do mundo. Destaca-se que em 2006, o número de foliões que seguiu o bloco pelas ruas dos centros de Recife foi maior que um milhão e meio de pessoas. Com certeza outro atrativo turístico de Recife são suas belas praias. As duas principais e mais procuradas são a Praia da Boa Viagem e Praia do Pina. A Praia de Boa Viagem é sem dúvida a mais famosa e frequentada por turistas do Brasil e de todo o mundo, possuindo águas mornas e levemente agitadas, que formam piscinas naturais quando está na maré baixa. Sua extensão de 7 quilômetros oferece uma ótima infraestrutura, com quiosques, pista para caminhada, chuveiros e equipamentos para musculação, além de vários restaurantes e hotéis. A noite da praia é marcada por shows ao vivo e pelos famosos luais. Inclusive, vale dizer que Boa Viagem já serviu de inspiração para artistas como Alceu Valença, que narrou a beleza da praia na música La Belle de Jus. Ah, só uma coisinha! Tá curtindo o vídeo? Então não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, tá? Isso ajuda o conteúdo chegar a mais pessoas. Campina Grande é um município brasileiro do estado da Paraíba. A cidade fica localizada no Agreste Paraibano, a 128 quilômetros de João Pessoa, a capital do estado. Em 2020, sua população era de 411.807 habitantes, sendo a segunda cidade mais populosa da Paraíba. Vale dizer que a região metropolitana da cidade, formada por 19 municípios, possui uma população estimada em mais de 600 mil habitantes. Campina Grande é considerada um dos principais polos industriais da região nordeste. A cidade possui o segundo maior PIB entre os municípios paraibanos, representando cerca de 16% do total das riquezas produzidas na Paraíba. Uma evidência do desenvolvimento da cidade nos últimos tempos é o ranking da revista Você S.A., no qual Campina Grande apareceu entre as 100 melhores cidades para se trabalhar e fazer carreira no Brasil. Destaca-se ainda que a cidade é um importante centro universitário, contando com 21 universidades e faculdades, sendo três delas públicas. Na área do turismo, Campina Grande sedia grandes eventos culturais de destaque. Entre os principais está a Festa Junina da Cidade, conhecida como o maior São João do mundo. Vale dizer que o título é disputado com a cidade de Caruaru, localizada no agreste pernambucano. A concorrência faz com que as cidades organizem festas cada vez melhores, alegrando todos os visitantes. E aí, você já visitou alguma delas? Então conta pra gente qual você achou a melhor, tá? Bom, de qualquer forma o importante é que o maior São João do mundo está no Nordeste. Destaca-se ainda que apesar de Campina Grande não possuir rios de grande proporção, a cidade possui atualmente dois açudes, o açude velho e o açude de Bodocongó. Destes, o maior e mais importante é o açude velho, que é considerado um dos cartões postais do município. Mossoró é um município brasileiro localizado no interior do estado do Rio Grande do Norte, região nordeste do país. A cidade fica situada entre duas capitais, Natal e Fortaleza. É o maior município do estado em área e localiza-se a 281 quilômetros da capital estadual. Em 2021, sua população foi estimada em 303.792 habitantes, ficando em segundo lugar entre os municípios mais populosos do estado. A cidade possui sua história marcada por fatos notórios, dentre os quais a abolição da escravidão, cinco anos antes da Lei Áurea, e também a resistência histórica ao Bando de Lampião. Hoje Mossoró é uma das principais cidades do interior nordestino, vivendo um intenso crescimento econômico e de infraestrutura, sendo considerada como uma das cidades brasileiras de médio porte mais atraentes para investimentos no país. O município é um dos maiores produtores nacionais de petróleo em terra, e sua economia tem como destaque a fruticultura irrigada, voltada em grande parte para a exportação. Mossoró se destaca também pelo turismo de negócios. As festividades realizadas na cidade anualmente atraem uma enorme quantidade de turistas. Entre os principais eventos da cidade, está o Mossoró Cidade Junina, que é um dos maiores arraiás do Brasil, e o Alto da Liberdade, o maior espetáculo brasileiro em palco ao ar livre. Não se sabe ao certo a origem do nome Mossoró, existindo várias versões sobre o assunto. Alguns relatam que o nome provém de Monchoró, nome atribuído aos primeiros indígenas que habitavam a região. Outros dizem que o nome vem de Mororó, que é uma árvore bastante resistente e flexível. João Pessoa é a capital do estado da Paraíba. Sua população estimada em 2021 era de cerca de 825 mil habitantes. Dessa forma, a capital paraibana é a oitava cidade mais populosa da região nordeste e a vigésima terceira do Brasil. Ah, sabia que João Pessoa é considerada a terceira cidade mais antiga do país? É isso mesmo. O município foi fundado em 1585, com o nome de Cidade Real de Nossa Senhora das Neves. Porém, em 1588, a cidade passou a se chamar Filipeia de Nossa Senhora das Neves, que foi uma homenagem ao rei Felipe II, rei que naquela época acumulava o controle da Espanha e de Portugal. Anos depois, durante o período conhecido como Invasão Holandesa, a cidade passou a se chamar Fredericasta, isso porque na segunda metade do século XVII, João Pessoa era uma das duas principais cidades da Nova Holanda, junto com Mauritstad, a atual Recife. O nome atual da cidade foi dado só em 1930, e é uma homenagem ao político paraibano João Pessoa Cavalcante de Albuquerque, que naquela época era candidato a vice-presidente da República na chapa de Getúlio Vargas. João Pessoa também é conhecida como Porta do Sol. Isso porque no município está localizada a Ponta dos Seixas, que é o local mais oriental das Américas, e faz João Pessoa ser considerada a cidade onde o sol nasce primeiro no continente americano. Um ponto de grande destaque nessa cidade é a área do meio ambiente. Durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a cidade recebeu o título de segunda capital mais verde do mundo, ficando atrás apenas de Paris. Além disso, o município é considerado ainda a cidade mais verde do Brasil, muito por conta do Jardim Botânico Benjamin Maranhão, que fica localizado na área central da cidade e possui cerca de 515 hectares de mata atlântica preservada. Também vale destacar que em 2017, o município recebeu da Unesco o título de cidade criativa. Isso fez João Pessoa ser a única cidade brasileira a estar na lista da Rede Mundial de Cidades Criativas, no segmento artesanato e arte popular. E esse reconhecimento foi bastante influenciado pelo projeto Sereias da Penha, um projeto onde mulheres artesãs realizam lindos trabalhos, envolvendo design, moda e economia criativa. Ah por fim, é importante dizer que a cidade foi considerada pela organização International Living, como uma das melhores cidades do mundo para se desfrutar a aposentadoria. O que demonstra ainda mais a boa qualidade de vida que essa cidade oferece. Maceió A cidade é a capital do estado de Alagoas, região nordeste do Brasil. É conhecida como um dos caribes brasileiros, devido às suas praias que são maravilhosas. O que poucos imaginam é que o custo para morar nesse paraíso seja tão baixo. Estima-se que morar na cidade seja cerca de 36% mais em conta que viver em São Paulo. Além disso, a capital alagoana oferece uma ótima qualidade de vida, com boas oportunidades de emprego, e também inúmeras opções de lazer. Então se você está pensando em se mudar ou visitar uma bela cidade, mas não está afim de gastar muito, Maceió é uma ótima escolha viu? Fortaleza Localizada na região nordeste, a linda capital do Ceará, possui um custo de vida de cerca de 43% mais em conta que a cidade de São Paulo. Fortaleza é hoje a quinta cidade mais populosa do Brasil, sendo muito famosa por suas belas praias. Mas não é só isso, gente! Além de ser uma cidade linda com todos seus encantos naturais, Fortaleza também é uma grande potência econômica. A cidade é considerada o município mais rico do Nordeste e o nono mais rico do Brasil. Show de bola essa cidade, não é mesmo?